Em Mauá, na Grande São Paulo, a decoração de Natal de uma residência chama a atenção de quem passa por ali há 27 anos. No início era apenas uma árvore de Natal, hoje 700 mil lâmpadas enfeitam a chamada Casa do Papai Noel. Ainda nem era noite e já havia gente na porta da Casa do Papai Noel em clima de expectativa. Cheguei cedo e estou esperando a chegada do Papai Noel e ligar a casa para a gente ver, né? Para as crianças poderem estar olhando direitinho, porque depois do loto não tem como a gente estar vendo. Parte da rua precisa ficar fechada para receber o público que vai chegando aos poucos. Ao anoitecer, enfim, as milhares de lâmpadas acesas e a piscar dão vida à decoração. E ali estão presépio, lareira artificial, muitos papais noéis e árvores de Natal dos mais variados modelos. No telhado da casa, o Papai Noel chega de avião, de trenó e um outro escalo muro do vizinho. A decoração conta ainda com bolinhas de sabão e até neve artificial. O maravilhoso. Não tem igual. Aqui na região só tem eles. Eu sempre venho, todo ano eu venho com a minha família. É legal essa vida. Lindo, cada vez mais lindo. Ivan é um dos organizadores do evento, filho de Dona Margarida, a proprietária da casa, que deu início à tradição há 27 anos. As vizinhas não tinham uma árvore de Natal. E a Dona Margarida deixava elas entrando na sala para ver essa árvore de Natal com 100 lampidinhas, né? E ela resolveu colocar na garagem essa árvore, né? Aí as crianças não saíam mais do portão. E hoje está essa proporção aí, de 700 mil lâmpadas. A casa do Papai Noel é tão tradicional aqui que todos os anos muitas cartas chegam ao endereço destinadas ao bom velhinho. São em média mil cartas por dia. Elas são recolhidas diariamente. Essas aqui são apenas uma amostra. No ano passado recebemos mais de 30 mil cartinhas destinadas à casa do Papai Noel. Sendo que dessas 30 mil cartinhas, 3 mil e poucas foram adotadas por famílias particulares, funcionários das empresas ao redor. Segundo Ivan, durante 15 anos a casa do Papai Noel foi mantida pela família dele. Hoje é um projeto que tem patrocinadores e conta com voluntários e com a parceria de pessoas da comunidade. O projeto beneficia famílias de baixa renda. A minha situação financeira estava difícil. Desempregada, dois filhos para criar, sem marido. Então aí está me ajudando bastante. A rua já está lotada e este é um dos momentos mais aguardados na noite, que é a chegada do Papai Noel, que está vindo logo ali num carro conversível. O Papai Noel é recebido com neve e fogos de artifício. As crianças recebem doces e tiram fotos. As crianças adoram, né? O mundo mágico, nos fica encantado. O Papai Noel também participa como voluntário da festa. E feliz e abençoado é a casa que se ilumina para a chegada do Senhor. A casa do Papai Noel fica na rua Zequinha de Abreu, no Jardim Sônia Maria, na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. A festa acontece todos os dias até 1º de janeiro. A iluminação é acesa a partir das 8 da noite.